Falando ainda sobre o meio ambiente, gente, a ONU, Organização da Nações Unidas, reconhece Três Lagoas como uma das 34 cidades do Brasil com gestão de excelência em arborização. Acompanhe a reportagem. O programa reconheceu 200 cidades no mundo, entre elas apenas 34 são brasileiras e duas em Mato Grosso do Sul, sendo Três Lagoas e Campo Grande. O biólogo da Secretaria do Meio Ambiente, André de Figueiredo, falou sobre essa certificação que Três Lagoas recebeu. Esse certificado, o Tourism of the World, é um certificado que privilegia cidades que têm a melhor gestão na arborização urbana. É uma certificação internacional, que hoje no mundo temos 200 cidades, em 22 países, que contém essa certificação. No Brasil, nós temos 34 cidades que estão contempladas e no Mato Grosso do Sul, somente duas, Campo Grande e Três Lagoas. Pela gestão da arborização que a gente tem, uma vez que a gente cumpre os pré-requisitos que o programa exige. O biólogo explica quais são os requisitos necessários para o município receber a certificação. Bom, o programa exige cinco padrões de reconhecimento, para você estar sendo reconhecido. O primeiro padrão é que a cidade tem que ter um órgão responsável pela arborização, no caso uma pessoa responsável, um órgão responsável, no caso aqui a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente. O segundo padrão, a cidade tem que ter uma legislação, vamos dizer assim, que rege a arborização urbana. Qual é a melhor forma de manejo, o que você pode fazer ou não, quais são as penalidades caso você não cumpra, e no caso a gente tem também. O terceiro passo, que era o que faltava para a gente, era o inventário florestal, que foi feito um inventário através de análise de imagens via satélites. A gente conseguiu estar executando no ano passado, através do CIT, Sistema de Informação Territorial da Prefeitura de Três Lagoas. E a gente conseguiu estar levantando a cobertura de docel, de copa de árvore da cidade, que hoje está em torno de 982 mil metros quadrados. Essa é uma análise prévia, mas pode ser que isso dentro da área urbana, sem contar as áreas rurais. O quarto padrão seria a prefeitura destina um orçamento para a manutenção dessa arborização. Então a gente tem o viver municipal, tem a secretaria, toda a equipe de manutenção, os equipamentos. E o quinto passo é a celebração do dia da árvore, a celebração que a gente celebra é a árvore, e que isso a gente já realiza todos os anos, no dia 21 de setembro. No início desse ano, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente começou um projeto para plantar mil árvores em Três Lagoas. O ano passado, a secretaria plantou em torno de 600 árvores no município, e esse ano a gente já entrou com o projeto Mil Árvores, que começou no dia 5 de janeiro, na Lagoa Maior, na área da Lagoa Maior, no plantio na PRF, aqui na área da PRF, onde foram plantadas 15 mudas, mas desde o início do projeto já foram plantadas em canteiros centrais 286 mudas. E a gente vai até o final do ano, a nossa intenção é conseguir até plantar mais do que mil árvores, claro, quanto mais melhor. Por enquanto, a gente vai concentrar os esforços aqui na área da Lagoa Maior, na área da Lagoa Maior, com plantios de espécies nativas, algumas espécies frutíferas, pedido até do prefeito Ângelo Guerreiro e do secretário Mauro de Grande, que a gente plantasse algumas frutíferas também, para estar ajudando a atrair a fauna, para que ela retorne na área da Lagoa Maior. E vamos continuar depois, que terminando na Lagoa Maior, a gente vai expandir para outras áreas da cidade, Segunda Lagoa, as novas praças, creches e tudo mais. De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria do Meio Ambiente por meio de satélite, Três Lagoas tem 196 mil árvores e a espécie mais predominante é o oiti e o ipê. Para o biólogo, Três Lagoas é uma cidade bem arborizada. Três Lagoas é uma cidade bem arborizada, é muito quente, mas é uma cidade bem arborizada. Apesar desse calor, a gente tem bastante mudas plantadas nas cidades, só que ainda estão em fase de desenvolvimento, né? Mas a gente sempre pode melhorar e o intuito desse programa, dessa certificação que a gente recebeu, é realmente isso, que a cidade cada vez evolua mais, né? E que a gente consiga melhorar, que a gente consiga... Porque a árvore é um bem comum, entendeu? Não importa a língua que você fale, o país que você vive, a árvore é importante para todos, né? E quem quiser contribuir com a arborização de Três Lagoas, pode procurar o viveiro municipal e pegar as mudas. Isso, só pode entrar o viveiro municipal, a pessoa leva o documento pessoal dela, pode estar retirando essa muda lá no viveiro, sem problema algum, tá? Todos os meses a pessoa pode estar retirando.